O fotograma foi acompanhar a rodagem da mais recente longa-metragem do cineasta Fernando Lopes. Sorrisos do Destino é uma comédia sobre amores e desamores. Uma história em que o realizador aborda as novas tecnologias e de que forma podem afetar as relações. Um triângulo amoroso, protagonizado por Ana Padrão, Rui Morrison e Milton Lopes. O navio de espelho não navega, avalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de aniva. Fernando, eu sei que da última vez que esteve em rodagem foi um processo muito cansativo. Sorrisos do Destino já está na quarta semana de rodagem. Como é que se sente? Mas feliz porque, digamos, é sempre bom quando se pode fazer um filme, coisa difícil em Portugal, sabe? Com alguma liberdade. O mesmo grau e pôs. Quando um se revolta a dez mil insurreto, Como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala o corpo sobre os mastos, E escruta o mar do fundo, Ou da nave-cavala, Como os espaços dos astros, O princípio do mundo. Só tinha feito uma comédia que era A crónica dos povos malandros, Agora estou a fazer outra, Com situações absolutamente diferentes, Dado que é uma comédia que tem a ver muito com o ar do tempo, O nosso tempo, Com as relações que nós temos uns com os outros, De amores e desamores, Amores virtuais, Adultérios eletrónicos, Tudo com as novas tecnologias. Lisboa é o local escolhido para realizar este filme, Sorrisos do Destino, Como é que é voltar a rodar nesta cidade, Na sua cidade? Desta vez decidi que tinha que ser mesmo em Lisboa, Porque de facto nós estamos, Como é que o filme, Quando eu digo que o filme tenta apanhar o ar do tempo, Tenta apanhar o ar do tempo, É que a terra, Portanto Lisboa é um bom modelo disso, E Porto também será, E não só, O que é mais espantoso é que não é Lisboa, Porto, Coimbra, Não, é todo o país, As tecnologias de comunicação, Alteraram completamente, O nosso sistema de relações humanas. A verdadeira comunicação é aquela que eu estou a ter conseguido, Que é olhar para os seus olhos e você olhar para os meus, Olhar para eles, Que eles olharem para mim. A verdadeira no sentido, Não é a verdadeira, É a profunda, É aquilo que eu posso ler, No seu olhar, E o que você pode ler no meu, E eles podem ler no meu. E acho que, Todos estes meios de comunicação que nós temos, Que aparentemente nos facilitam imenso a vida, E facilitam, É muita coisa, Quando uma pessoa está em desespero, Ou não sei o quê, Ou teve um desastre, Ou teve qualquer coisa, É evidente que isso facilita-nos a vida, Mas no termo, Em termos de comunicação emocional, Pode alterar profundamente a nossa luz, Que refletem os objetos, E quando um deles ala o corpo sobre os machos, E escruta o mar do fundo, Toda a nave cavala, Como nos passos astro, Do princípio do mundo, Até o fim do mundo. Gosto de estar com os novos nihilizadores, Que também trabalham muito com digital, E com outras coisas, Eu acho que isso, Dá-nos alguma liberdade de ação, Por exemplo, Na mise en scène, Na direcção de atores, E tudo, Repetições, Tudo, Não temos os gastos de película que tínhamos, Não há dúvida nenhuma, Que o cinema, A natureza técnica do cinema, Está a mudar, E é, E é, Neste sentido, Este filme, É um, É um exemplo disso. O que não tem a dizer? É um, É isso aí? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí? Uau! Ação!